da cidade não. Então, isso é insuficiente se a gente quer saber a situação, por exemplo, do sul da cidade ou da grande Porto Alegre. Então, e por que será que a gente tem tão poucos pontos de monitoramento? Será que essa é a intenção dos profissionais do Instituto Nacional de Meteorologia? Será que eles não gostariam de ter mais pontos de medida, fazer previsões melhores? Com certeza sim, mas o problema é a forma como essa tecnologia é feita. Ela é tecnologia proprietária, muitas vezes ela é importada, vindo de países normalmente do norte da Europa, ela custa dezenas de milhares de reais uma estação e o custo de manutenção é exorbitante, pois depende do fabricante. Isso então é inviável de se fazer numa escala de bairros. Mas será que essa é a única maneira de fazer o monitoramento ambiental? A gente tem uma inspiração de que pode sim ser diferente. 2011, Fukushima, Japão. Um terremoto causou um maremoto que atingiu uma usina nuclear e espalhou material radioativo por toda uma região. As pessoas não sabiam onde era seguro e onde não era seguro de se estar. E foi assim que aconteceu um dia no Japão. Um dia no Japão uma tremenda explosão causou uma convulsão em toda a nação. Misto de forçada natureza com incompetência humana, criou-se um cenário de confusão e drama. Agora o material radioativo é um inimigo e ele não pode ser percebido por nenhum dos nossos cinco sentidos. chegou um pessoal bem descolado, dizendo que a moda agora é estar tudo hackeado. Com o índice da radiação monitorado, mandando uma série de dados, desenvolveu-se uma alternativa aos distribuídos pelo Estado. Com o monitoramento cidadão da radiação, devolveu-se a clareza ao povo de Fukushima e de todo o Japão. Fazendo agora e sem deixar-se para amanhã, desenvolveu-se um exemplo de projeto de ciência cidadã. É de ciência cidadã. De cidadão para cidadão é a ciência cidadã. E é de ciência cidadã que a gente está falando quando a gente fala do caso do SafeCast, em que as pessoas se juntaram com equipamentos de tecnologia livre para medir radiação ionizante e saíram medindo pela cidade de Fukushima, região de Fukushima, no Japão. Então, enviando esses dados numa plataforma onde as outras pessoas podiam saber onde era seguro e onde não era seguro de se estar. Foram mais eficientes que o governo japonês e foram chamados na ONU para falar sobre o sucesso da iniciativa. E a ciência cidadã é tal qual a Genkidama, que o super-herói Goku utilizava na série Dragon Ball Z para derrotar os grandes vilões que ameaçavam a Terra. Se, na série, o Goku, então, fazia Genkidama com a contribuição das pessoas, que, no caso, era energia vital para fazer Genkidama ficar forte e atingir o objetivo do projeto, que era derrotar o vilão, na ciência cidadã a gente tem um processo científico que poderia ser feito por um grupo restrito de pessoas, mas que se abre para uma comunidade e, a partir disso, ganha força dessa comunidade, que contribui, por exemplo, com pontos de coleta de dados e equipamentos que elas desenvolvem e instalam e fazem, então, um monitoramento ambiental colaborativo. E foi assim, com essa inspiração vinda lá do outro lado do mundo, que, então, em 2012, um ano depois, a gente veio plantar uma semente aqui, em Porto Alegre. O Centro de Tecnologia Acadêmica surge, então, dentro da Universidade Federal, no Instituto de Física, como uma comunidade que busca, baseando-se no conceito de código aberto, ou seja, utilizar-se de software livre e hardware aberto e livre, para construir alternativas de projetos que possam beneficiar não só a comunidade acadêmica, mas também tudo que está fora dela, ou seja, a população. até porque se fala que ciência é produzida para a gente, para a sociedade em geral. Ela é feita para trazer benefícios para a sociedade. Então, o CTA busca conectar esses dois mundos que parecem tão distantes, que é a academia e fora dela, trazendo a tecnologia livre. E é justamente isso, buscando esses novos paradigmas de disseminação do conhecimento, buscando integrar essas diversas metodologias potentes, como, por exemplo, hardware aberto e livre, software livre, recursos educacionais abertos, ciência aberta, ciência cidadã, e trazer tudo isso numa mesma perspectiva, então, fazer isso muito mais potente. O Centro de Tecnologia Acadêmica, ele pode ser entendido em diferentes níveis de realidade, ele abarca diferentes conceitos, como, por exemplo, ele pode ser encarado como uma comunidade. Uma comunidade que interage fisicamente, presencialmente, ou uma comunidade virtual maior, que interage, então, nas suas diversas plataformas de comunicação. Também pode ser entendido, a partir disso, como uma plataforma de projetos, onde as pessoas podem documentar e desenvolver seus projetos de tecnologia livre, há uma infraestrutura e uma expertise para isso. E, para além disso, também pode ser pensado como um espaço de desenvolvimento, um espaço físico, onde as pessoas se encontram e onde têm as condições ideais para realmente desenvolver o seu projeto de tecnologia livre e discutir essas questões, e onde a gente também discute os caminhos do próprio CTA, periodicamente, encontros semanais, com gestão horizontal, transição da gestação. Da gestação é ótimo, agora puxei uma maternidade aqui. Acho que é o CTA ou mamãe. Mas, então, da transição da gestão desses encontros entre as diferentes pessoas que compõem. Numa lógica de corresponsabilização, justamente fazendo cada vez mais com que essas metodologias fiquem mais integradas, que a gente consiga ter uma maior força a partir disso. E, quando a gente junta essas metodologias, a gente tem uma nova força, uma nova potência, a gente também tem um novo conceito. O hiperobjeto vai além do hardware aberto e livre, do software livre e da documentação. Então, como uma analogia, usando uma analogia aos hyperlinks, o hiperobjeto interliga esses três pontos. É um objeto, um equipamento, construído de forma aberta e livre, com seu hardware disponibilizado, para que as pessoas possam criar, modificar e distribuir, utilizando a sua parte de software, se tiver, de código aberto e baseando-se em ferramentas de código aberto. Todo ele construído somente com ferramentas de código aberto. De forma que, quando alguém for acessar os códigos fontes desse equipamento, não se depare com uma barreira, que é, por exemplo, um software proprietário. Algumas empresas desenvolvem hardware livre, como, por exemplo, a Sparkfun, e ela desenvolve esse hardware. A parte eletrônica é desenvolvida em um aplicativo chamado Eagle. E o Eagle é uma plataforma paga, uma plataforma de código fechado. Então, se você quer acessar esses arquivos, uma das formas é você ter uma licença, que pode custar até dezenas de milhares de reais. Ou você pode ir para outras alternativas, como a pirataria. Que não é recomendável, é claro. Então, existem alternativas a esse software, como, por exemplo, o QCAD, que é um software de código aberto para a produção de placas de circuito impresso. Eles não precisariam estar usando isso. Poderiam estar desenvolvendo hiperobjetos. Então, o hardware aberto e livre, na sua essência, na verdade, na sua essência completa, poderia ser um hiperobjeto. Deveria ser um hiperobjeto, mas não é. E é exatamente isso, né? Buscando esses links, que eles estejam todos interligados e com todo esse ecossistema de liberdade do conhecimento garantido. Para a gente chegar lá, a gente precisa ter ferramentas de software livre e hardware livre que possam nos permitir desenvolver hiperobjetos. E, para fazer isso, a gente precisa de uma bancada de hiperobjetos. A bancada de hiperobjetos, então, visa dar as condições necessárias para se construir um objeto de hardware aberto e livre com todas as ferramentas possíveis. Ou seja, ela pode conter, dependendo da quantidade de ferramentas que pode ter, uma impressora 3D, uma frezadora, um torno CNC, uma cortadora laser, enfim, máquinas. Uma bancada de ferramentas. E não só ferramentas desse nível automáticas, como as frezadoras e as impressoras, mas também ferramentas manuais e ferramentas virtuais. Por exemplo, os CADs de eletrônica e mecânica, que são necessários para a criação desses... Quando você materializa alguma coisa, você tem que ter alguma coisa para projetar, alguma ferramenta para projetar. Então, as ferramentas virtuais servem para isso. E o CTA possui a sua bancada de hiperobjetos. E a sua principal contribuição para a sua bancada de hiperobjetos é a frezadora PCI João de Barro. Um projeto criado pelo estudante de mestrado... Desculpa. Pelo estudante de mestrado Germano Postal, que desenvolveu, então, inicialmente, uma versão protótipo, do-it-yourself-friendly, que é essa primeira que vocês conseguem ver. E após a criação dela, ela funciona, inclusive, há quatro anos totalmente. E com o sucesso dessa versão protótipo, foi criada, então, uma versão industrial, que segue todas as regras, as normas de engenharia, para se usar em ambiente industrial uma máquina dessas. A bancada de hiperobjetos também possui softwares. Então, alguns deles, a gente pode ver o KICAD, que é para construção de placas de circuito impresso, para projeto de desenho de placas de circuito impresso. Mas também, agora, na sua versão 5.0, também traz a parte de simulação, que é muito importante para projetos de eletrônica. Ele também é adotado pelo CERN, então, tem uma série de desenvolvedores lá do CERN que trabalham em cima do KICAD também, fomentam o desenvolvimento. E, para CAD de engenharia, a gente tem dois exemplos, que é o FreeCAD, que é para simulações mecânicas, mas também para projetos mecânicos, e o LibreCAD, que é para projetos gerais de engenharia. Como se fossem alternativas ao AutoCAD e ao Solidworks, que são softwares de código fechado, que são muito conhecidos, né? Esses dois, então, vêm como uma alternativa a pensar-se a eles, porque custam licenças caríssimas, e a gente não pode ter acesso àqueles softwares. Então, é justamente com essas ferramentas, juntando essa bancada, a gente consegue desenvolver esses hiperobjetos. E a gente tem essa missão no CTA de desenvolver essa infraestrutura para que outros grupos, comunidades, possam desenvolver hardware aberto e livre. E a gente também dá nossas contribuições desenvolvendo hiperobjetos em diferentes áreas. E com essa semente plantada e esse manejo sendo feito, a gente plantou uma árvore. Para quem tem um pouco de dificuldade de enxergar, eu ajudo. Uma árvore. A árvore das estações meteorológicas modulares. Justamente trazendo essa ideia, então, de fazer um monitoramento meteorológico com estações de tecnologia livre, em que as pessoas possam, então, estudar, entender, compreender toda essa ferramenta. E, a partir disso, ela não ser apenas um instrumento que é adquirido e utilizado por uma instituição, um grupo restrito. Mas que ela pode ser integrada numa comunidade, ela pode ser compreendida e ela pode ser cultivada como uma árvore. E, a partir disso, ela render frutos e nutrir com seus dados. E, com isso, a gente poderia erguer uma floresta de monitoramento ambiental colaborativo. Imagine se a gente tivesse, em cada escola, uma estação meteorológica modular que fosse utilizada como recurso educacional aberto por essas comunidades escolares e também contribuísse, na forma de ciência cidadã, para um problema científico complexo e um problema social complexo, como monitoramento ambiental. Um pouco mais sobre as estações meteorológicas modulares e é mais a fundo, eu vou falar na sexta-feira, às 9 horas da manhã, quem quiser conhecer um pouquinho mais do projeto. Mas, como a gente vinha dizendo, a ideia é a gente estar desenvolvendo hiperobjetos. E, para isso, a gente tem que integrar essas diferentes metodologias, desde a parte de hardware aberto e livre, então, em que a gente usa nesse projeto, por exemplo, o Arduino, que a gente já falou, e o NodeMCU, que agora está sendo mais conhecido pela questão de internet das cores, outras coisas. E também a própria parte que é desenvolvida pelo grupo de desenvolvimento do projeto, como a placa de controle das estações, o datalogger, e a estrutura mecânica, todos como hardware aberto e livre. Em conjunto com isso, e dando suporte, base e possibilidade da gente desenvolver tudo isso, temos o software livre em diferentes momentos. Por exemplo, na parte de desenvolvimento, com o desenho no QCAD, que o Alisson estava explicando agora há pouco, o FlatCam, que então converte esse projeto para uma linguagem que a máquina entende, e depois, então, para a própria operação dessa máquina, o Universal G-Code Sender. Por fim, nós temos os firmers, os códigos que rodam os microcontroladores, como o software livre, e também a plataforma de disponibilização dos dados, a plataforma online para visualização dos dados das estações também, como o software livre. Então, aqui, para desenvolver o projeto, a gente utilizou da estrutura de laboratórios de fabricação, contando, por exemplo, no CTA, com essas máquinas de fabricação, bancadas de trabalho, ferramentas manuais, no que a gente pode entender como uma bancada de hiperobjetos, compondo junto com os softwares. E aqui a gente tem, por exemplo, a João de Barro usinando a placa de controle das estações meteorológicas modulares. Para desenvolvimento e montagem dessas estações, a gente utilizou de métodos colaborativos, como encontros de fabricação colaborativa e mutirões das EMMs, que podem ser recursos educacionais abertos para estudantes desde o ensino fundamental, médio, técnico e superior, para que possam aprender sobre a fabricação e montagem de estações, ao mesmo tempo que montam e fabricam as suas próprias. Do ponto de vista de ciência aberta, a gente traz, então, na plataforma de documentação a efetivação dessa abertura. Então, onde a gente bota a documentação e o decreto da liberdade, disponibilizando como licença permissiva os diferentes elementos do projeto. Então, está disponibilizado no site do CTA uma instância do Chile Project, um software livre para desenvolvimento de projetos. E lá a gente vai ter wikis, fóruns, tarefas, onde a gente pode disponibilizar os dados de maneira aberta e também os cadernos de laboratório de maneira aberta. Fazendo assim um processo científico aberto que, por si só, já qualifica no ponto de vista que a gente tem uma maior facilidade de revisão por pares e escrutínio da sociedade. Mas, quando a gente está falando de uma instituição pública, talvez seja quase uma demanda que a gente faça um processo científico aberto. aqui a gente consegue ver alguns momentos dos encontros de fabricação colaborativa aqui estudantes olhando a João de Barra usinando a placa de controle das estações. Aqui, depois, isso tendo funcionado no final, o que é ótimo. Então, horas e horas de soldagem da placa e, por fim, inclusive a configuração para a gente poder fazer a instalação dela. Depois, também passamos para o mutirão onde a gente teve que, então, cortar e montar cada uma das peças, planejar como essa estação seria instalada e, então, depois fazer os últimos ajustes e integração dessas peças. Então, a gente plantou uma árvore, a nossa primeira árvore, a Ora Pronobis, MM Ora Pronobis CTA, que, então, é a nossa PAN, que é a nossa planta alimentícia não convencional, que ela ainda é de potencial não muito bem explorado, mas de potencial extremamente nutritivo, então que pode se render em vários benefícios e a nossa trepadeira que está na frente do CTA. Então, aqui a gente tem a estação e aqui a gente tem a plataforma onde os dados são disponibilizados em domínio público, online, e a gente tem aqui, a gente pode acompanhar temporalmente esses dados nessa estação. Para além dela, a gente tem também a outra que foi instalada com a mesma metodologia de métodos colaborativos, a Butiá. Então, traz um fruto nutritivo e também uma segurança, estando comparada justamente com a estação oficial do InMet. E aqui a gente pode conferir os dados dela também. Eu quero ressaltar que essa plataforma, ela nos ajudou a fazer já alguns processos de pesquisa, mas ela se encontra ainda numa fase de protótipo e ainda não tem a robustez necessária. A gente está justamente numa demanda especial agora, no momento do projeto, para a gente trazer mais robustez para essa plataforma. E se alguém quiser colaborar ou quiser nos ajudar a pensar em maneiras de colaboração para a gente estar aprimorando essa ferramenta, também é um dos nossos objetivos aqui no FIS de a gente estar se integrando e podendo colaborar e melhorar os projetos que, acredito eu, que tem muito potencial para fazer uma mudança profunda e para melhor. Então, não só de ciência cidadã, as tecnologias livres dão a sua contribuição, mas em diversas formas de se fazer tecnologia e de se fazer ciência. Como dito anteriormente, o Centro de Tecnologia Acadêmica busca não só trazer benefícios para as comunidades fora do meio acadêmico, mas também para dentro do meio acadêmico. Então, por exemplo, no Instituto de Física, no Laboratório de Altas Pressões e Materiais Avançados, os pesquisadores se depararam com um problema enorme. Eles tinham uma ferramenta lá utilizada para as pesquisas, um sistema de aquisição de dados que já era antigo, rodando em sistema operacional Windows 98, e uma plataforma totalmente fechada que eles não sabiam até quando que ia funcionar aquilo lá. A qualquer momento ele poderia parar de funcionar e ninguém teria como arrumar, porque a empresa que criou já não existe mais. Então, eles vieram ao Centro de Tecnologia Acadêmica e procuraram uma alternativa de construção a isso. E nós trouxemos uma solução. E essa solução é o sistema de aquisição de dados para análise e processamento de materiais em altas pressões. Sadamap, com um software construído em Python e Qt, com seu código totalmente aberto, disponibilizado em repositório Git e totalmente documentado, busca então resolver esse problema. Essa aqui é uma tela do programa que roda, então tem uma série de gráficos para visualizar os sensores dentro de uma câmara de alta pressão, o material sendo analisado, esses dados sendo analisados na tela em tempo real. Os pesquisadores podem ter acesso a esses dados e depois exportar eles para poder trabalhar melhor na sua pesquisa e não só isso, mas também publicar esses dados. O sistema antigo privava eles de algumas funções específicas, como eles tinham que exportar esses dados para outro programa, para fazer análise, e aí o Sadamap já integra tudo isso. Mas não é só de software que a gente está falando, ela também, a parte de construção, de aquisição dos dados daqueles sensores é toda feita em código aberto, em hardware de código aberto, utilizando-se com base no QCAD, na fresadora de barro e naqueles softwares falados que foram necessários também para a construção da estação meteorológica modular. Aqui tem algumas plaquinhas, fonte de alimentação, amplificadores, filtros, enfim, tudo o que é necessário para que a leitura dos sensores ocorra corretamente e se integre com aquela interface gráfica. E para intermediar os dados desses sensores com a interface gráfica, utiliza-se de um Arduino, que possui seu firmware escrito na linguagem C++. Então, não só isso, mas também toda a documentação desse sistema de aquisição de dados está sendo feita de forma aberta. E agora, eu como era desenvolvedor anterior desse projeto, estou passando para outros desenvolvedores e eles vão ter acesso a tudo o que foi desenvolvido desde o começo desse projeto, desde a ideia de concepção, o que deu certo e o que não deu. Porque às vezes a gente desenvolve alguma coisa e a gente só quer publicar o que está bonito, mas nem sempre é o necessário. Às vezes a gente usa de alguma coisa que deu errado lá atrás, mas que pode funcionar para outras novas funções, quem sabe. Então, a gente publica tudo. Tudo que deu errado e que deu certo. Todos os arquivos fontes. É importante também dizer que o software é licenciado sobre a licença GNU, GPLv3. E o hardware é licenciado sobre a licença CERN, de Open Hardware. E também utiliza-se da plataforma de Wiki, do Centro de Tecnologia Acadêmica, como uma alternativa para um sistema que era proprietário obsoleto. Ali vocês podem ver a tela do sistema rodando em Windows 98. E ali a câmara de alta pressão, que vai ser renovada com esse novo sistema. E o hardware que antes era uma caixa preta e agora vai se tornar totalmente aberto e livre. Então, esses são dois exemplos que a gente trouxe de hiperobjetos e também junto com a frezadora João de Barro, de contribuições do CTA ao longo desses seis anos de história para o movimento das tecnologias livres. E teriam outras contribuições da parte física e música, monitoramento fisiológico e outras diversas. Mas a questão toda é que ao longo desses seis anos a gente viu muita coisa mudar. O cenário se modificou bastante. E se lá no começo falávamos mais sozinhos, do ponto de vista de hardware aberto e livre, o software livre já era bem consolidado, é claro. Mas o hardware aberto e livre ainda estava nos seus princípios, seus primórdios. Onde nós estamos agora? Talvez uma maneira de falar sobre o onde, vamos falar sobre o como. Como estamos agora? Como é esse cenário agora? Então, uma coisa é certa. Nós já não estamos mais sozinhos, nem de longe. Se em 2000 a gente podia contar nos dedos das mãos o número de artigos publicados sobre hardware aberto e livre, em 2017 a gente já tinha mais de mil artigos por ano publicados sobre hardware aberto e livre. E por que isso é uma notícia tão interessante assim? Porque, de fato, quando a gente quer desenvolver e pesquisar numa área, existem alguns desafios. e se tu está publicando ou tentando desenvolver trabalhos numa área onde não há tantas publicações, onde não há tantas pessoas falando sobre isso, esse acaba sendo um cenário mais inóspito para quem quer garantir a sua sobrevivência ou sua, digamos assim, sua evolução do ponto de vista acadêmico, que é importante para a maioria dos pesquisadores. E, no caso, agora esse cenário modificou fortemente, intensamente. Se no começo só os vanguardistas ou professores com uma trajetória bem consolidada podiam explorar esse cenário mais inóspito, devido a todos esses movimentos, hoje, inclusive, professores iniciantes podem também estar contribuindo. E isso aumenta muito o número de grupos, pesquisadores que podem estar desenvolvendo nessa área, o que faz com que a gente possa evoluir muito mais com o hardware aberto e livre. E, a partir disso, baixar os custos de ciência e desenvolvimento de tecnologia, o que, é claro, ajuda a gente num ponto de vista social, dependendo de como isso for conduzido, é claro, sempre com essa ponderação, mas traz essa contribuição. E esses movimentos que eles vão se sucedendo, e eles vão atingindo diferentes esferas, atingem também a parte de recursos educacionais abertos, inclusive do ponto de vista legal também. Recentemente, recebemos uma notícia que eu até fiquei impressionado, de uma portaria do Ministério da Educação, dizendo que todo recurso educacional financiado com recurso público deveria ser um recurso educacional aberto. O que foi uma grande notícia, uma grande vitória, e junto com essa notícia vieram outras de, por exemplo, de que materiais didáticos complementares ao livro do professor deveriam utilizar de uma licença Creative Commons, assim como materiais de robótica para a educação. Então, essa licença, no caso, é a Creative Commons, uma licença, a princípio, um conjunto de licenças em que a sua maioria é permissiva. Atribuição não comercial. Ok, a gente não está mexendo com, digamos, o núcleo da produção e comercialização de material didático no país, e talvez ainda tenha até alguma questão sobre essa licença. É sempre um tema controverso. Mas, com certeza, esse é um movimento que está andando. E isso nos sinaliza coisas muito positivas. E para trazer alguns exemplos aqui de bem perto sobre recursos educacionais abertos? O Instituto de Matemática, recentemente, lançou uma plataforma chamada Reamate, que busca trazer os materiais das disciplinas de cálculo do Instituto de Matemática de forma aberta. Um grupo de professores que já estava interessado nessa proposta do Open Source, já estavam desenvolvendo os seus materiais de forma aberta e colaborando entre si para o desenvolvimento desses materiais. Então, visto que juntaram uma série de materiais, o Instituto de Matemática resolveu abrir essa plataforma e colocar esses materiais sob uma licença, de forma que qualquer pessoa possa ter acesso a esses materiais e possa modificar e redistribuir. E, falando de exemplos próximos, a gente pode trazer um exemplo ainda mais próximo, falando de uma iniciativa derivada do próprio CTA, uma iniciativa independente, a EITIA. A Escola Itinerante de Tecnologia Cidadã Hacker foi vencedora do edital global Mozilla Mini Grant, no ano passado, em 2017, sendo a primeira vencedora do Sul Global. E esse edital, justamente, promove iniciativas que avançam na questão de alfabetização tecnológica. E a EITIA tem, justamente, a ideia de trazer essa emancipação tecnológica para o ambiente escolar, para as comunidades escolares. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a EITIA, a gente vai estar falando sobre isso também, no sábado, às 14h, acredito eu, que nessa mesma sala. Às 14h às 13h. Agora, perdão pela... não lembrar ao certo. Então, a gente viu muitos grupos surgirem e se juntarem nesse movimento. Um deles é o Wikilab, como laboratório. O Wikilab foi fundado recentemente num conjunto de pesquisadores e uma comunidade da Universidade Federal do ABC, quis fundar um laboratório que promovesse as tecnologias livres. Então, não só isso, mas também empresas, a iniciativa privada tem se interessado pelo open source, a Red Bull, famosa pelos energéticos e pelas corridas malucas. Atualmente, criou um projeto Red Bull Basement, na residência Hacker, que visa utilizar projetos, selecionar projetos de código aberto que busquem minimizar problemas sociais. Ano passado, cinco projetos foram selecionados de todo o Brasil. Dois deles do Centro de Tecnologia Acadêmica, as estações meteorológicas modulares e o microaerogerador. E esse ano, também, a Red Bull está colocando, está de novo com a residência hacker. Enfim, mas além disso, também os hackerspaces, que antes falavam muito mais do software livre, agora estão começando a falar mais do hardware livre. Dois exemplos que a gente tem, é o Match Hackers, aqui em Porto Alegre, e o Garoa Hacker Club, lá em São Paulo. E esses são dois exemplos dentre vários. A gente só traz aqui alguns exemplos notórios. E, além disso, em todo o Brasil e América Latina, começaram a surgir diferentes iniciativas, grupos que se valem, então, de tecnologias livres, que desenvolvem tecnologias livres. Então, esse movimento está ganhando, e vem surgindo movimentos que vão mostrando que ele está ganhando cada vez mais dimensão e diversidade. e, justamente, com o objetivo de tornar isso cada vez mais visível, cada vez mais conhecido, um movimento social global se juntou. O GOSH, o Movimento de Hardware para a Ciência Aberta Global, começou a se reunir todos os anos e tem, justamente, esse objetivo agora de trazer, até 2025, um conhecimento ubico sobre hardware aberto e livre, fazendo com que ele seja, de fato, algo conhecido por todas as pessoas e que seja a alternativa viável para fazer ciência. Então, já teve o manifesto e o roadmap, o mapa do caminho, para a gente, justamente, encarar os pontos de desafio, para a gente entender sobre o cenário atual, aprender, para a gente crescer e para a gente dar apoio às iniciativas que vão surgindo. Esses movimentos vão acontecendo todos os anos em encontros globais. A primeira edição foi na Suíça, no CERN, no ano passado foi no Chile e esse ano vai ser na China. E esse movimento, ele tem esses objetivos. E, para atingir esses objetivos, ele também tem valores. Ele tem fundamentos de noção de que o hardware, o conhecimento tecnológico, ele é também poder e ele é empoderamento para diferentes agentes e que isso pode, então, fazer com que esse conhecimento possa ser conduzido por diferentes pessoas e, a partir disso, ele dá uma contribuição muito maior para o mundo. Então, baseado nisso, esse movimento, sempre quando faz as seleções, esses encontros globais, leva em consideração critérios de equidade. Então, de diversidade de gênero, diversidade étnica, diversidade geográfica. justamente trazendo esse conhecimento, buscando trazer esse conhecimento para diferentes comunidades, diferentes realidades e que a gente possa, então, ter um cenário diferente do que a gente tem atualmente no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Que a gente sabe que é muito restrito a alguns perfis bem específicos e a gente pode estar trazendo isso para novas escalas agora. Então, compartilhando com vocês um pouco sobre os tipos de projetos que eram compartilhados por essas pessoas nesses eventos. A gente teve, então, o, por exemplo, o projeto do OpenDrop. Então, uma plataforma para a gente estar fazendo manipulação de microfluidos e, a partir disso, estar fazendo experimentos. Então, com uma plataforma aberta e livre e de custo mais acessível. Então, possibilitando que outros grupos agentes possam estar utilizando esse tipo de ferramenta. A gente tem também o OpenROV, então, um drone submarino que pode ser usado tanto para monitoramento ou, então, como um recurso educacional. E, além disso, a gente também tem plataformas de monitoramento fisiológico. O OpenBCI é uma plataforma de neurociência computacional, uma série de sensores e uma plataforma que possa adquirir os dados desses sensores e mostrar isso no computador em tempo real. Isso pode ser utilizado por pesquisadores na área de neurociência computacional. Atualmente, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Informática, está sendo realizada uma pesquisa com neurociência computacional utilizando o OpenBCI. E, como vocês podem ver, aqui tem uma fotinho minha aqui utilizando ele durante um dos experimentos que a gente fez. é uma plataforma de baixo custo, porque esses tipos de equipamentos são muito caros. E para laboratórios e centros de pesquisa adquirirem esses equipamentos, às vezes, pode se tornar uma dificuldade. O OpenBCI vem baixando esse custo como uma ferramenta totalmente de código aberto em que tu pode modificar e redistribuir as modificações realizadas nele. Então, a gente tem, além disso também, grupos que trouxeram contribuições na área de biotecnologia. Então, que tudo isso também pode ser pensado, de certa forma, como interfaces aí, né? E a biotecnologia é justamente um dos campos que tem se valido bastante das tecnologias livres para acessibilizar muitos equipamentos que eram utilizados para esses experimentos e desenvolvimentos nessa área. Que eram extremamente caros e restritos a grupos específicos com interesses específicos. E a partir de uma popularização, a gente pode trazer, então, para interesse de novos grupos e interesses mais diversos. E, justamente com essa ideia, o Biohack Academy traz justamente essa proposta de fazer cursos em diferentes grupos e comunidades para que eles possam aprender a desenvolver esse tipo de equipamento e montar o seu próprio laboratório de biotecnologia com equipamentos de tecnologia livre. E esse é um movimento forte em todo o mundo e também é um movimento muito importante localmente. Justamente sendo um dos pontos, um dos fundamentos principais para a formação de um movimento de tecnologias livres aqui na América Latina. Sendo esse o Tecnoex. Então, é um encontro que acontece anualmente também em que diferentes grupos e comunidades da América Latina se juntam para compartilhar seus conhecimentos sobre projetos de tecnologias livres e pensar soluções que também são diversas, de problemas diversos que a gente vai ter para as nossas realidades locais. Então, a gente já teve um encontro no México e na Argentina e esse ano também foi no Chile. E daí, no ano que vem, a gente tem uma grande notícia, então, para compartilhar com vocês que o Tecnoex 4.0 será aqui. Então, no Brasil, em Porto Alegre, com organização por parte do Centro de Tecnologia Acadêmica junto com outros grupos, outras organizações, como a própria Associação de Software Livre e o Matt Hackers, que também está aqui no Fisley. Olha o Lucas ali. E também a Universidade de Brasília, que também está somando. E a gente espera que, cada vez mais, tenham mais grupos se somando para a gente construir um evento bem diverso, com diversas contribuições. E a gente trazer com todo esse entusiasmo uma grande contribuição do nosso trabalho aqui. E, justamente, a gente convida para que vocês, os diferentes grupos, iniciativas ou mesmo as suas individualidades, venham conhecer, saber mais e construir o evento junto com a gente. Então, a gente vai estar aqui no Fisley, na área de comunidades, como o CTA. E, sábado, às 10 horas da manhã, a gente vai ter um encontro comunitário justamente sobre essa integração latino-americana em prol das tecnologias livres e sobre a construção do Tecnoex 4.0. Então, a gente vai estar aí com várias palestras também ao longo de todo o evento, tanto amanhã quanto sexta quanto sábado, iniciativas diferentes do CTA. E, se vocês quiserem conferir mais informações sobre o evento, a gente tem o tecnoex.org e também podem ser mandados perguntas e questões para o 4.0 arroba tecnoex.org, o nosso e-mail. Então, cheguem mais, contribuam e vamos construir esse evento juntos. Aos quase 45 minutos de atenção a nós dispensados. Mostramos, então, a nossa gratidão. E encerramos a nossa apresentação. Então, agora a gente sempre, a gente buscou também até devolver esse tempinho com o objetivo da gente estar abrindo para perguntas agora. Eu acho que ainda tem um tempinho, uns 10, 15 minutos. Não sei até liberar para a próxima palestra. Então, se alguém quiser fazer perguntas, eu não sei se tem um formato padrão do evento que se faz, mas, se não, a gente pode estar passando aí para vocês fazerem questionamentos, contribuições. Que eu acho, a gente faz essa introdução longa aqui, mas a ideia, eu acho que a riqueza pode surgir justamente agora. Por favor. Eu só não sei como é que a gente só tem esses microfones. A gente faz tudo. A gente entrega, devolve, apresenta. Vamos fazer uma entrevista então aqui com essa pessoa. Por favor, se apresente, diga qual o seu grupo. Meu nome é Carlos. A minha pergunta seria com relação à construção de hardware livre. Qual é a limitação em termos de que componentes a gente pode usar para montar um hardware livre? E, se a gente usar algum outro componente junto de um projeto de hardware livre, se ele pode ser contaminado com alguma licença, alguma coisa assim? Certo. Então, todo mundo conseguiu ouvir a pergunta? Acho que está ok, né? Então, eu começo falando sobre, talvez, acho que uma questão que é interessante, que eu acho que dialogo com a tua pergunta, que é a questão de em que esfera que a gente consegue atingir com o hardware aberto e livre. Então, no caso, atualmente, a gente estava falando, por exemplo, que a gente utiliza o Arduino, e que é uma plataforma de tecnologia livre, mas a gente tem limitações de tecnologia em que já foi feita tecnologia livre. Como, por exemplo, no Arduino, a gente vai ter uma parte que é tecnologia livre, de fato, que é a parte do circuito. Mas a parte de microeletrônica, o ATmega328, que seria o seu microcontrolador, ele não é tecnologia livre e a gente não tem ainda. A gente só tem ainda esquemas lógicos desses chips, mas tem partes que realmente vão ser proprietárias. E eu acho que o caminho é a gente avançar para isso. Em muitas partes, o processo de fabricação todo é fechado no desenvolvimento desses equipamentos. Então, sim, na escala de microeletrônica, é tudo fechado. A gente não tem um microcontrolador de código aberto, atualmente. Mas esperamos que daqui a uns anos tenhamos esse tipo de tecnologia. Então, acho que é na escala de microcontroladores. Sim, e daí talvez falando sobre a outra perspectiva, que eu não sei se talvez até não é a que tu mais perguntou, que é a questão de se tu usa partes dele que não são livres, se isto pode contaminar o teu projeto. No caso, eu acredito que a gente pode pensar que sim, porque se tu está usando uma parte que ela tem, por exemplo, uma dependência de algum fabricante em que esse código não está aberto, a gente pode daqui a pouco ter alguma parte fundamental do teu projeto que está dependente de uma parte que é proprietária. E se essa empresa decide tomar uma decisão X ou Y, como, por exemplo, a da impressora lá do Stallman na década de 80, que disse que, a partir daquela atualização, daí ele não poderia consertá-la. Então, a gente tem uma limitação que, dependendo da escala do projeto, pode ser catastrófico, porque ele começa a ficar... Se ele cresce, de fato, e ele tem aquele tijolinho lá, que realmente impede em algum nível, tu pode ter um problemão a partir de algum elemento. Então, acho que é sempre importante escolher bem esses elementos, e entender o que significa esse hardware aberto e livre, como a gente falou, algo que tem uma documentação aberta e uma licença explícita permissiva, e a gente saber identificar isso. Como é que eu verifico isso? Às vezes é uma pergunta... Tá, mas isso é tecnologia livre ou não? Então, uma maneira boa é a gente saber se tem um código-fonte, se tem os esquemáticos, se tem as explicações que as pessoas precisam para reproduzir, hackear, modificar, e essa licença explícita. Então, a gente, a partir desses dois elementos, consegue identificar. E, às vezes, podem surgir algumas confusões. Por exemplo, o Raspberry Pi, por exemplo, é um elemento que, muitas vezes, as pessoas tomam como hardware aberto e livre, mas ele não é. E tem alternativas que fazem justamente as mesmas funções, as mesmas funcionalidades, e que são tecnologia livre. Então, nessa hora, é bom a gente tomar uma decisão para não cair depois nessa armadilha. Mas tem algumas partes que a gente ainda não consegue escapar. Vamos trabalhar para que um dia a gente consiga. Não sei se respondi, se tiver alguma coisa, também pode ir. Alguém mais também quer fazer uma pergunta ou também uma contribuição? Eu gosto também do clima de conversa. A gente vai falando sobre diferentes aspectos. Ah, mais uma lembrete, enquanto vocês vão se animando para fazer mais perguntas. Na sexta-feira, às cinco horas, a gente também vai ter um, digamos, um pré-encontro comunitário. A gente vai fazer a nossa reunião periódica do CTA, que a gente encontra toda semana, como eu estava falando antes. Às cinco horas, ali na área de comunidades. A gente, inclusive, vai ter mais uma palestra Drops da Eloísa, que vai estar falando sobre biotecnologias livres, que tem tudo a ver com a questão do Tecnoex, que vai estar rolando aqui no ano que vem. E amanhã tem a versão estendida às cinco. É isso? Legal. Se puder falar o teu nome... Tudo bem? Meu nome é Fabiano, eu sou bioinformata, sou de São Paulo, e até me interessei justamente com o que ela trabalha, essa minha questão. Vocês estão trabalhando com alguma coisa relacionada à biotecnologia, área de biologia molecular já aqui, na questão de hardware livre ou ainda não? Porque lá fora está começando a crescer essa área de hardware livre para a biotecnologia. Quem trabalhar com isso sabe que o custo é muito alto. E nosso sonho futuro, quem sabe, é ter um sequenciador, alguma coisa aberta. Então, é legal conhecer os projetos que estão externos, já tentando trabalhar com isso. Então, com relação a isso, é bem interessante até, porque a gente do CTA vai estar também muito promovendo esse Tecnoex aqui ano que vem, pela nossa expertise em desenvolvimento de hardware aberto e livre de uma maneira genérica, com relação à questão de metodologia e instrumentação. mas a gente não tem um trabalho desenvolvido na parte de biotecnologias. Mas, justamente por ver esse cenário rico, a gente está começando a se inspirar para estar aprendendo e podendo se integrar também nessa linha e compartilhando em contrapartida também a nossa, digamos, a grande contribuição, que são as metodologias, alguns projetos mais maduros. Então, a gente não trabalha tanto nessa área, mas tem diferentes pessoas, grupos que aqui na América Latina desenvolvem isso. E eu não sei se a Elisa quer falar um pouquinho sobre isso. Talvez sobre os outros grupos que também são parceiros tanto no Tecnoex quanto no GOSH, e que contribuem com tecnologias livres em termos de biotecnologia. Bom, essa frente da biotecnologia mais livre, como tu falou, ela está crescendo na América Latina. E o Tecnoex, ano passado, ele foi feito no Chile. E o pessoal da organização era justamente mais dessa área da biologia molecular. Por exemplo, um dos grupos que organizou foi o Red Fungi, e eles agora estão com um projeto de identificar, de criar um instrumento de identificar fungos, porque lá é bem importante para a criação de biomateriais, enfim, com essa parte do hardware aberto. E agora, na verdade, eu entrei esse ano no CTA, inclusive eu estou no primeiro semestre de biotecnologia, mas eu já me interesso muito por essa parte da biotecnologia livre, e eu creio que agora, estando ali, a gente vai aumentar bastante essa frente de colaboração do hardware aberto com a criação de equipamentos para a biotecnologia molecular, enfim, as outras áreas, inclusive a bioinformática. Dando um spoiler da minha palestra amanhã, tem uma frente que é a Sintec Bio, foi o primeiro grupo de biohacking do Brasil, e eles criaram um projeto com o laboratório de porão, eu não lembro exatamente o outro grupo, que é de fazer um termociclador open source, ou seja, você fazer, eu não sei se vocês são familiares com o que é um PCR, mas ele é um método para você ampliar a sequência de DNA para fazer estudos posteriores. e eles fizeram toda uma construção desse equipamento com tecnologias livres. Então, acho que agora o que a gente tem que fazer é construir melhor essa rede e se apoiar, conhecer melhor essas iniciativas que estão por aí no Brasil, e vamos ter sim essa força no CTA em breve. Em breve. Sim, sim. Eu vou ir lá para o Chile para conhecer o projeto do pessoal do RedFungi da Universidade do Chile, e, de repente, na real, a maior, o que a gente pensa mesmo é trazer um projeto para o CTA para desenvolver essa parte. Isso aí. Valeu. Então, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu não sei nem se a gente tem mais tempo. A gente pode ver ali na produção. Cinco minutos. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, contribuição, reflexão, críticas, elogios, poemas. Eu vou apresentar agora, às 6 horas da sala 4, um projeto meu que é a Bresobomba, que ou vocês copiaram de mim ou eu copiei de vocês. Está muito parecido. Eu acho que vai ser bem interessante. Eu vou até convidar vocês para participar. Que é na mesma linha. Que é educação. Eu não tenho a árvore, eu tenho a bomba. Mas eu gostei muito de dividir essas experiências. Eu acredito que eu tenho algumas coisas que eu posso participar com vocês. E a experiência de vocês eu achei sensacional. O laboratório. Eu acho que é um caminho muito interessante. A parte da educação. Já bilha o olho só de olhar ali. E participação. Então, acho que é dar os parabéns para o projeto. Que com certeza é muito legal. E também teve um ponto que a gente não falou explicitamente aqui. Porque são várias coisas, né? Mas a questão do... Existe também um braço do CTA. No colégio de aplicação da URGS. Que é o CTA Junior. Onde então, já desde o ensino médio e fundamental. Os estudantes começam a aprender sobre essa questão de documentação de projetos. Se envolver com projetos de tecnologia livre e tal. E também na área de educação. Acho legal também falar que daí um pouco mais para ensino superior. Também o CTA está abordando cada vez mais a metodologia de racatonas. Que bastante gente aqui certamente conhece e participou. Como racatonas acadêmicas para aprendizado também. Para a gente não só usar como fim de trazer alguma solução. Mas principalmente para a gente estar aprendendo sobre diferentes fundamentos. Mais alguém? Alguma contribuição? Alguma pergunta? Aos últimos encabulados e encabuladas? Eu acho que então a gente pode devolver esses últimos três minutinhos aí. Para a gente dar um respiro maior para quem está chegando. E a gente agradece muito. A gente está muito feliz de poder estar falando aqui para vocês. E espero que estejam tão felizes quanto nós. Gratidão mais uma vez. Gratidão. Aplausos. 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 Não, por favor, não, porque eu não posso. Na verdade, eu trouxe a mão no meu sopinho lá na frente, né, Camila? Agora, vamos ver quem vai falar. É ali, se eu pôr ele, não vai levar uma coisa de HDMI. Acho que aqui é com o adaptador de lado, né? Aqui é melhor. Você vai levar o seu próprio nome? Você não quer salvar o pendrive? Ah, tá. Você apresenta ou não tem o seu currículo? Tá bom, eu tenho mais de mim. Ah, tá ótimo. Então, vou pedir para o senhor assinar o seu organizador. Tá bom? Tchau. 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 Obrigado.